Nasce para brilhar Se eu caio, me levanto, eu sempre sei me erguer Meu coração é livre, não há limite para o que eu possa ser Eu me amo, me valorizo E nada vai me abalar Eu sou dona do meu destino Ninguém vai me parar Eu não sigo o padrão, sou o Ricardo original Minha beleza é minha essência, meu sorriso, meu astral Eu sei que sou capaz e posso conquistar o mundo Eu sigo me amando como posso te pedir cada vez Eu me amo, me valorizo E nada vai me abalar Eu sou dona do meu destino Ninguém vai me parar Eu sou dona do meu destino Ninguém vai me parar Eu sou divina Eu sou profana Nada me faz duvidar Que sou heroína Da minha história Eu sou o meu próprio lar Eu sou o meu lar Eu sou o meu lar